Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilões? Eu sou o Cristiano, você está no canal do Anônimo e no mundo das SUVs de hoje Eu vou resolver um problema que toda SUV raiz com estepe atrás tem, hein? Eu vou ajudar vocês a reduzir o barulho disso daqui, hein mano? Vamos lá, vou mostrar pra vocês Mas antes olha a vinheta, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo Esse aqui é um daqueles 51 itens, né? Que eu estou iniciando a fazer no carro Basicamente são dois em um aqui, né? Vocês viram que tem uma espuma aqui Que ela ajuda a minha porta, ajudava, né? Que ela já ficou velha Mas, ó, conforme o carro anda, por mais que a porta esteja fechada Então, pra isso que serve essa espuma que a gente coloca aqui, ó, tá certo? Claro, né? Que o certo mesmo é mandar regular isso daqui, ó Só que até hoje eu não achei um funileiro que regulasse isso daqui E ficasse bom, parasse de fazer barulho Então, por isso que eu uso as espumas E aí, para esta finalidade, eu comprei essas três espumas aqui, ó Pode ser qualquer espuma, eu comprei essas aqui de construção, 9,50 cada uma Vou usar o estilete pra poder cortar E uns enforca-gato pra prender, igual tá aqui, ó, tá vendo? Nesse estilo aqui Fora isso, tem a própria capa do step, né? Ó, essa capa aqui, ela sozinha já faz barulho Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui Vou enfiar umas espumas aqui dentro Vou cortar com o estilete bem fininho E colocar uma aqui também, entre o pneu e essa capa Aqui uma tática simples pra descolar onde colocar as espumas Olha só, eu já coloquei ali nos pedacinhos Você vai fazendo assim pra ver onde é que bate, ó Aqui é no lugar que tava batendo Aqui já não bate, porque já tem uma espuma ali, tá vendo? Agora aqui, ó, mais pra baixo, ó Aqui é mais um lugar pra cortar e enfiar uma espuminha aqui também Tem que ser com ela montada, porque se você desmontar Como é que você vai saber exatamente onde colocar a espuma? Ela não tem jeito Então, talvez pra sua charitiga seja igual aqui, ó Aqui em cima, ela batia muito aqui Nesse canto aqui, ó Aqui embaixo não tem, não faz barulho E aqui, ó, ó Nesse canto também faz Então, basicamente, é isso aqui o resultado Olha aí Não faz mais barulho E eu ainda prendi essa daqui, ó Pra ficar bem prático, né Certo seria colar na tampa, mas Quem sabe depois, né Põe aqui, ó E agora eu vou botar de volta pra gente ver se realmente Deu certo aí Bom, tá aí o resultado Pafou, né Não resolve 100% não, mas Tem que andar com o carro pra ver Mas é só Batendo aqui já tá Fazendo menos barulho Só o foda que aparece um pouquinho ali, né O ideal seria ter umas espuminhas pretas Mas tá bom Já deu pra quebrar um galho, né Só de não aparecer mais barulho já tá bom Galera, estou em êxtase Funcionou Não tava fazendo barulho, olha só Que silêncio, mano É que eu não mostrei pra vocês como é que tava antes Mas tava parecendo uma escola de samba Agora a gente só ouve os barulhos do banco aqui Pouca coisa, velho Que silêncio maravilhoso, minha gente Olha só que beleza, hein O segredo foi colocar as espuminhas ali Colocar a outra embaixo ali da porta Como vocês viram E tá bom, moleque Acabou o barulho da Tiggo Agora só faltam os outros detalhezinhos de barulho interno, né Que são outras coisas um pouco mais Preciso identificar ainda Que ainda faz Mas, mano, vamos ficando por aqui, velho Obrigado por assistir meu vídeo Faz esse teste aí na sua Tiggo também, hein, mano Paguei R$9,50 Três espuminhas aí, ó R$22,50 E fiz o trampo aqui Já deu pra dar uma bela segurada no barulho, mano Então deixe seu like Se inscreve aí no canal E vou encerrar o vídeo aqui E vou encerrar o vídeo aqui passando numa rua Com bastante irregularidade Pra vocês ouvirem aí Ó, presta atenção Se tem algum barulho, ó Estão ouvindo o grilinho? Esse grilinho é do banco traseiro Quando tem gente no banco traseiro Não faz esse grilinho Nada de barulho De tampa de step, meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto